A paz de Jesus esteja com você. Boa noite a todos que estão participando do programa Memórias do Líbano. Hoje, Memórias do Líbano está com muita alegria e muita felicidade acolhendo uma pessoa muito importante para nós, da comunidade resgatada. Por isso, temos um querido irmão bispo, Dom Milton Cana. Boa noite, Dom Milton. Boa noite, Dom Edgar. Boa noite, caros telespectadores sintonizados com a Rede Canção Nova. Que assistem ao programa Memórias do Líbano. É um prazer estar aqui. Hoje, vamos conhecer um pouco sobre a vida de Dom Milton. E conhecer um pouco quem é Dom Milton. Antes de ser bispo também, antes de ser padre, conhecer a origem dele aqui no Brasil. Dom Milton, pode contar para nós um pouco sobre a sua família, a infância? Eu fui criado numa cidadezinha muito pequenina, no interior do estado de São Paulo. Uma cidadezinha chamada Tayuva, bem próxima à cidade de Jabuticabau e Bebedouro. Em Tayuva, eu passei meus primeiros 17 anos. Eu sou filho de Milton e Maria José. Tenho um irmão gêmeo, que é João. João, somos idênticos, inclusive até no tom da voz. Só que eu recebi o chamado, a vocação sacerdotal. E ele, por sua vez, a escolher um outro caminho. É farmacêutico, casado. Tem um filho, um garotão já com seus 10 anos. João Vinícius. Pois bem, a minha infância, eu a vivi na pequena Tayuva. Ali fiz o meu curso primário, ali fiz o ginasial. Na época, o curso ginasial, o curso colegial. Cresci à sombra da matriz, da matriz de Santo Antônio. Nossa casa é vizinha à igreja matriz. Ali, nós residimos naquela casa há quase 100 anos. Ali, quem chegou pela primeira vez foi o meu avô paterno, Najib, libanês. Veio com o irmão do Líbano, com o tio Nazário. Os dois residiram por um tempo em Tayuva. Depois de um período, meu tio transferiu-se para Jabuticabal. E meu avô permaneceu na pequena Tayuva. Ali conheceu minha avó. Minha avó não é libanesa, é brasileira. Casaram-se, tiveram naquela casa oito filhos. O caçula deles é meu pai. E nós residimos, e foi naquela casa, a sombra da igreja matriz, que eu vivi a minha infância e a minha juventude. A minha vocação, eu não saberia dizer quando é que teve a sua origem. A minha família é uma família profundamente religiosa. Meus avós, sejam os avós paternos, como os avós maternos. Meus avós maternos moravam também bem próximos ali. Então, a gente cresceu em um ambiente profundamente religioso. Então, eu não saberia dizer quando é que teve origem a minha vocação. Uma data que eu penso que foi muito importante para mim foi a data da minha primeira Eucaristia, em fevereiro, 7 de fevereiro de 1973. É uma das primeiras recordações que eu tenho. Eu lembro que vi o padre celebrando e pensava comigo, um dia eu quero ser igual a ele, um dia eu quero estar no lugar dele. Pois bem, a minha infância toda é muito próxima da igreja. Já na adolescência, me afastei um pouco. Acho que um pouco é a crise da adolescência, mas já pelos 14, 15 anos, já tinha bem definido, já estava bem decidido a abraçar o sacerdócio. Ingressei no seminário provincial de Ribeirão Preto. Na época, nossa diocese de Jabuticabau não tinha seminário próprio. Nós residíamos e estudávamos em Ribeirão Preto. Ingressei no seminário provincial de Ribeirão Preto, em fevereiro de 1981. Ali fiz o curso de filosofia, o curso de teologia, vindo a ser ordenado padre, a 5 de setembro de 1987. Ordenado padre, eu fui designado vigário paroquial para as paróquias de São João Batista e Nossa Senhora Aparecida em Bebedouro. E ali foram oito anos que eu vivi como vigário paroquial. Saindo para cursar o mestrado em teologia espiritual em Roma, 1995, 1997. Quando retornei, aí fui designado pelo meu bispo para vigário paroquial ainda, em Jabuticabau, assumindo também a coordenação diocesano de pastoral. E aí permaneci naquela paróquia, paróquia de São Benedito, em Jabuticabau, durante três anos e meio. Depois desses anos, então, fui transferido para paroco da Catedral Nossa Senhora do Carmo. Depois de seis anos e meio de catedral, voltei para a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Jabuticabau, no início de 2007 e no final de 2009, então, fui chamado ao episcopado. Então, minha vida praticamente sempre se deu naquela região, na região de Jabuticabau, Bebedouro, Intaiuva. Agora é que eu me sinto um bandeirante, desbravando a periferia da cidade de São Paulo. Agora, como bispo auxiliar de São Paulo, eu sou responsável pela região Brasilândia. Dom Newton, para entender um pouco sobre a sua vocação, tem uma vocação de uma vida normal. Saiu de uma família católica praticante. E uma família que tem raiz também, dentro da igreja católica, e uma igreja maronita, como o seu avô, que veio do Líbano, tinha uma influência, já dentro da casa, na raiz do seu avô, do Líbano? Olha, na nossa casa, sempre foi muito grande, muito viva, essa consciência de que nós somos libaneses. Isso meu avô transmitiu, mas isso transmitiu com muita dignidade, como um atributo, uma qualidade. Agora, eu não conheci meu avô. Aliás, meu avô faleceu quando eu tinha cinco anos e meio. Quer dizer, as lembranças que eu tenho do meu avô são muito vagas. Eu conheci, mas não convivemos. Então, eu não posso dizer assim, eu só posso dizer que ele, ali com a minha avó, com os filhos, transmitiu um grande amor pelo Líbano. Agora, eu só fui tomar consciência, conhecer a igreja maronita, a nossa igreja maronita, já na minha adolescência. Nós tínhamos uma conhecida da família Schwein, era uma senhora que morava ali em Jabuticabal. Ela foi milagrosamente curada por São Schwein. Então, eu fui visitá-la e ela me deu diversos folhetos com a oração, com a vida de São Schwein. E foi ela a primeira vez que disse, olha, nós somos da igreja maronita. Nosso rito, nós somos católicos, mas temos um rito próprio. E foi, então, a partir dali que eu me interessei por conhecer, conhecer, me aproximar da igreja maronita. Esse foi um primeiro contato. Um segundo contato com a igreja maronita, quando eu estava em Roma, entre 95 e 97, eu estudava, morava no Colégio Pio Brasileiro, passou por lá o Dom José Mafus, que foi participar do sínodo da igreja do Líbano. Se não me engano, foi em 95. E foi, então, conversando com o Dom Mafus, e ele falando da diocese aqui no Brasil, do trabalho, da importância de valorizar a nossa condição libanesa. Foi a partir daí que eu tive, então, um contato mais próximo, mais aprofundado da igreja maronita. Olha, quer dizer, meu avô certamente comentava em casa, mas isso, como eu não conheci, não tive oportunidade, assim, de ouvir. Foi um pouco mais tarde que eu tive esse primeiro contato. Como espiritualidade dessa igreja, mas a cultura, o seu pai na casa, a comida, a culinária, ficou presente? Sim, muito forte. Olha, a gente cresceu comendo quibe, tabule, nossa mijadra, a gente coalhada, pão. Meu pai é uma coisa que sempre nos marcou muito. Meu pai, nós tínhamos um comércio na cidade. Meu avô, aliás, foi meu avô que começou, meu avô tinha uma loja, e quando meu avô faleceu, o comércio ficou com meu pai. Então, constantemente, meu pai vinha a São Paulo, vinha para cá, para comprar tecido, para levar tecido, armarinho, para vender lá no interior. E eu e meu irmão esperávamos, porque ele sempre levava pão sírio, levava goma, raleu. Então, quer dizer, a culinária exerceu sempre um... Sempre foi um laço que nos uniu à nossa condição libanesa. Então, fomos crescendo com a culinária. Depois, também, uma coisa interessante, Dom Edgar, em casa, embora meu avô já tivesse falecido, ali em Itaíuva, havia uma colônia muito grande de libaneses. Haviam dez famílias libanesas. E era muito normal, e essas famílias eram muito próximas. Família Sader, família Raad, família Baklini, família Kenan, família Amin, e outras famílias que agora me fogem. Família Schreire. Então, a proximidade das famílias era muito grande, existia uma afinidade muito grande entre eles. E mesmo meu avô tendo falecido, os nossos patrícios frequentavam muito nossa casa. Então, nós crescemos vendo o seu Nicolau, que era um patrício nosso, que tinha uma fazenda ali perto, constantemente passava por ali. Eu me lembro que eu era menino ainda, e havia um primo, irmão, um primo da família Baklini, chamava Schucre Baklini. E ele morava em Franca. E eu me lembro que naquela época, era 72, 73, ele veio lá em casa, muito aflito, por causa da guerra. Havia um abaixo-assinado entre os descendentes libaneses, nem sei dizer o motivo do abaixo-assinado, mas ele veio justamente para pedir a assinatura da minha avó, que era casada com um libanês, então podia assinar. E ele contava histórias lindas do Líbano. Ele voltou jovem, moço do Líbano, então contava histórias lindas do Líbano. Então, esse contato com os libaneses, com os patrícios, com a cozinha árabe, isso sempre, e depois, mais tarde, com a fé, com os santos libaneses. Depois, talvez, a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, a importância dos santos libaneses. E se incentivou o senhor para visitar o Líbano, conhecer esse país dos pais? Olha, eu tinha um desejo muito grande de conhecer o Líbano, muito grande. E não é só um desejo meu, acho que é um desejo em casa, meu irmão, por exemplo, é muito ligado ao Líbano, e os tios também. Então, eu tinha um desejo muito grande de conhecer o Líbano, conhecer onde meu avô nasceu, de onde ele partiu, de onde ele veio. Porque os patrícios diziam muito de Chibani. Falavam, olha, aqueles que iam ao Líbano, diziam, olha, passei lá, fui a Chibani, conheço a casa do seu avô, conheço a família do seu avô. Bem, então, isso tudo acalentou, assim, muito forte o desejo de conhecer o Líbano. Vamos falar no segundo bloco do programa sobre a viagem do senhor ao Líbano. O primeiro contato que você tinha com a sua família. Dom Newton, Cana, Bispo Auxiliar de São Paulo. Ele está conosco com muito prazer, para poder conhecer um pouco a origem dele, agora, nesse segundo bloco, conhecer o Líbano dos olhos de Dom Cana. Ele foi ao Líbano pela primeira vez. Podemos conhecer um pouco, primeiro, esse desejo do senhor para conhecer esse país e depois vamos acompanhar sua viagem com fotos e realidade dessa viagem. Como eu disse, o meu desejo de conhecer o Líbano surge justamente desse contato com os patrícios, com os libaneses, com aqueles que voltavam, que visitaram o Líbano. e isso foi despertando esse desejo para conhecer a terra do meu avô, onde ele nasceu, de onde ele partiu, como é que eles viviam. Esse foi o primeiro motivo. Mas também não posso negar que um dos motivos também era poder conhecer os lugares santos do Líbano. A gente pode dizer que o Líbano é uma terra de santos. Quer dizer, no Oriente é um país hoje que já tem três santos canonizados e dois santos beatificados, dois beatos. Agora, tem o padre Marum, que é o padre Antun, em via de ser beatificado. Bem, então tudo isso exerce um fascínio muito grande sobre mim. Então, esse foi o... Aí está o sentido dessa minha viagem ao Líbano. E o contato do senhor aqui com os santos, com São Charbel, a primeira vez, o primeiro milagre que a senhora contou para você incentivou mais para conhecer esse país. Com certeza. Eu estava dizendo, eu acho que os santos, eles têm para nós católicos um papel muito importante. Ao mesmo tempo em que eles são nossos amigos no céu, aqueles que em Cristo intercedem por nós, os santos também têm um papel importante enquanto eles nos ajudam a manter a nossa identidade. Os santos ajudam, nos ajudam a nos dar conta da nossa... de quem somos nós. Qual é o papel que nós temos que desempenhar no mundo, na igreja? não é? Então, eu posso dizer que sobretudo São Charbel, ele foi sempre muito... uma presença sempre muito viva, não só na minha vida, como na vida da minha família. Ainda hoje, quer dizer, minha mãe, minhas tias, têm uma grande devoção por São Charbel. então, isso foi certamente um motivo também a mais para poder conhecer o Líbano. E o primeiro contato com o Líbano, já agora aconteceu essa viagem, pode contar para nós um pouco sua emoção, sua preparação, tudo dessa viagem? Quando nós chegamos no Líbano no dia 18 de setembro de 2010, agora no último mês, porque a gente coincidiu a viagem com a minha ida a Roma para aquele encontro com os novos bispos, que é promovido pela congregação dos bispos. Então, terminando o encontro, meu tio encontrou-se comigo em Roma e nós fomos, então, fomos para o Líbano. E quando nós chegamos lá no dia 18, agora, em 2010, foi uma emoção muito grande. Nós ficamos em estado de graça. E ali, com a presença do Tufi, seu irmão, que nos acompanhou, que nos ajudou, aí à noite já nos encontramos com o médico, porque houve um fato interessante, Dom Edgar, que aí, tomando os documentos mais antigos lá de casa, o certidão de nascimento, o certidão de óbito do meu avô, a gente viu lá que encontrou lá um dado novo. Tudo indica que a família, o sobrenome nosso é o sobrenome Shible. Então, nos documentos mais antigos, está lá, Najib Kenan, filho de Kenan Shible e Elisa Shible. Enfim, então, tudo isso, e aí, então, por meio do Gabi, seu irmão, encontrou-se conosco um médico da família Shible no sábado à noite. Foi quem nos levou a Shibeni no domingo de manhã. E no domingo de manhã, no dia 19, então, eu concelebrei com o paroco lá da paróquia de Shibeni e foi um momento de muita emoção. Eu ainda me segurei muito, mas meu tio não aguentou a emoção, chorou muito. Mas justamente por isso, pelo fato de poder voltar às nossas raízes, à nossa terra e se dar conta da beleza do Líbano. Então, esse primeiro contato, o que isso me trouxe? Em primeiro lugar, me dá conta da beleza. O Líbano é um país extraordinariamente bonito. É um país cuja costa, inclusive, embora seja bem menor que o Brasil, mas isso se iguala ao Brasil, toda a costa libanesa é banhada pelo mar. Ao mesmo tempo que você está na praia, no litoral, na questão de um quilômetro para o interior do país, você já começa a subir as colinas a 20 minutos, você já está a 1.600 metros de altura. então tem um misto misto na vegetação, mar, montanha, um país rico em frutas, em flores, exuberante. Então, a primeira impressão que a gente teve lá foi essa, um país de uma beleza natural extraordinária. O povo libanês, o povo libanês, aliás, eu penso que nisso também nós brasileiros, porque eles são mais antigos que os brasileiros, nós herdamos muito do povo libanês. A hospitalidade, o acolhimento, depois também a alegria, uma coisa muito, é muito sensível a gente perceber, nós estávamos lá, chegamos lá então dia 18, ficamos lá até dia 24 de setembro e em pleno verão e à noite as pessoas saem para a rua para passear, para lanchar e você passa pelos bares e passa pelos restaurantes e você vê música ao vivo e você vê jovem, você vê criança, quer dizer, o povo é uma vitalidade muito sensível, então isso me chamou muito, eu pensei, olha, nós brasileiros também herdamos dos libaneses essa alegria, essa espontaneidade, o acolhimento, a hospitalidade, a começar da sua família, a gente tem que fazer a justiça, olha, eu quero, a gente sou extremamente grato ao convite, a oportunidade de ele estar lá e eu e meu tio somos extremamente gratos ao Tufi e o Gabi, que foram os nossos cesserones, quer dizer, por toda parte, quer dizer, nós nos acompanhavam passo a passo, sempre se interessando, ajudando, não é? Então foi, isso foi uma experiência. Agora, uma outra, um outro dado, né, que a gente trouxe do Líbano, né, é um povo extremamente religioso, né, quem é cristão é cristão, quem é muçulmano é muçulmano, então é um povo extremamente religioso, que a religião, quer dizer, está na pele do libanês, né, e aí a gente entende, né, a importância dos santos libaneses, né, quer dizer, os santos libaneses exercem um papel importante, porque garantem, né, a identidade cristã no país, né, nós estivemos lá em Beirute, estivemos visitando Arissa, né, Nossa Senhora do Líbano, né, e conversando com um dos padres que trabalham no santuário, que inclusive trabalhou aqui no Rio, né, Padre Antônio, Padre Antônio, então ele dizia, olha, aqui nós acolhemos gente do mundo todo, que vem ao Beirute, vem ao Líbano, né, quer dizer, obrigatoriamente vai visitar Arissa, mas não só cristãos, né, lá também visitam muçulmanos, né, muitos muçulmanos, lindos do Irã, vem para venerar Nossa Senhora. Dom Milton, muito obrigado. Eu agradeço. Essa emoção que está na expressão de falar e mostrar, eu quero ver também os descendentes de libaneses que nunca foram ao Líbano para ir também ter essa alegria, conhecer o Líbano, conhecer o país dos pais, dos pais, dos avós, os jovens, temos sempre essa chamada para os jovens que nunca foram para ligar para nós, para ir com a gente em julho de 2011. por isso agradecemos a sua presença e que Deus abençoe todos os brasileiros descendentes de libaneses também e esse povo que dá para nós também uma força para poder segurar a presença cristã no Oriente Médio. o desejo do Papa Bento XVI ao sínodo que foi feito também em outubro passado, tudo para mostrar para o mundo inteiro que esse povo oriental cristã tem uma cultura, tem uma espiritualidade, tem uma riqueza que o mundo precisa segurar. por isso nós agradecemos a sua visita ao Líbano e queremos também a sua bênção. Então o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Líbano, de todos os santos libaneses, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.